Fala galera, um dia chuvoso aqui, Atibaia, o Fernando da Global me ligou, falou que chegou uma caixinha de Hot Wheels, vamos dar uma olhada O Fernando falou que chegou uma caixa de Hot Wheels Olha o Nissan, tá bonito, olha esse aqui tá legal, Almaza, já vou separar ele aqui Olha o Maverick aqui, tô separando aqui pessoal, vamos ver, olha isso tá bonito hein Surf M Opa Aí pessoal, super ferrante aí na prateleira da Global, olha que linda Opa, ganhei o dia aí pessoal, já é mesmo lá Aí na gôndola, que horas que vocês colocaram a caixa aqui? 11 horas 11 horas, agora é 4 horas da tarde aí pessoal, não tô acreditando que tava na gôndola, show de bola Bom, vou olhar com calma aqui, beijo com Deus, um abraço, tchau tchau